Alô, é da pitiçaria, nesta noite eu gostaria de fazer um pedido muito especial Fá anotando minha filha, dá lugar nessa caneta, anota, abre seu cardápio comigo Na página de número 2, pizza de número 7, que diz assim Pizza de carne seca com calabresa 1 Pede pro pizzaloio, pizzazoio, pizzazoite, pizzalare, pizzacharabacanca Pede pra ele descer o azeite nessa pizza, que quanto mais azeite, quanto mais óleo, mais alção transborda Então minha filha, quanto ficou? 60 reais, cai por terra esse preço agora, eu te repreendo Satanás, sai da vida dela Borda grátis? Receba, toma o pó, você é benção Refrigerante grátis? Toma o pó, você é glória Não, Coca-Cola não, Coca-Cola é do diabo minha filha, vigia, vigia na terra